Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a queda do marco temporal. Infelizmente o STF concluiu a votação como era esperado, os nove ministros indicados pela esquerda votaram para a esquerda, os ministros indicados por Bolsonaro votaram corretamente pela manutenção do marco temporal. Uma tragédia, esse julgamento, vai ser um atraso de vida para o Brasil, principalmente no quesito de respeito ao contrato, de estabilidade jurídica. Agora no Brasil, o STF tem trabalhado para isso, não existe mais propriedade privada, você não tem garantia de nada no Brasil. Qualquer coisa que você faça, não importa o quão segura seja a negociação para você comprar terra, ou comprar um terreno, ou comprar um imóvel, não quer dizer nada no Brasil. A qualquer momento pode mudar. Enfim, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu não vou explicar muito o marco temporal porque eu já fiz isso em outros vídeos, mas eu vou falar sobre as consequências dessa decisão trágica aqui e principalmente da humilhação do Senado, que está votando também o marco temporal agora. Enfim, vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então é isso daí. O STF acabou a votação já. Já derrubou a tese do marco temporal. Foram nove votos a dois, exatamente como você imaginaria. O pessoal da esquerda, todo mundo votou pelo comunismo, por desrespeitar contratos, por, né, o governo decide de quem que é a terra no final das contas. Esse pessoal tem essa ideia de que o governo vai decidir bem, vai escolher bem de quem que é a terra. Não, isso é errado. O governo sempre faz merda. O governo é ineficiente por definição, né? Por mais que eu reconheça, tá, gente? Eu acho que o índio tem direito, lógico, a terra dele, não tenho dúvida nenhuma. Mas terra, propriedade, é aquilo que você usa, limita e defende. Se em algum momento você saiu dali, você parou de defender, você deixou... Ah, mas o meu ancestral morava aqui. Tá, mas e se o seu ancestral vendeu essa terra pra outra pessoa? Por que você acha que você tem direito agora? Não faz sentido isso, entendeu? Isso que era o marco temporal. O marco temporal indicava que lá em 1988 o Brasil reconhecia as terras indígenas até aquele momento. E agora o pessoal interpreta que não. Agora o cara pode virar e falar, não, mas o meu ancestral morava aqui, eu quero essa terra aqui, quero delimitar essa terra aqui. Não, mas e se o seu ancestral vendeu pra outra coisa? Justamente o marco temporal exigia que a pessoa provasse que foi expulsa dali. Porque se a pessoa foi expulsa, tá certo, realmente. Você tinha uma terra, o seu ancestral tinha uma terra, foi expulso de forma violenta dali. Você reclamar a terra agora, beleza, eu concordo que você tem que ser dono da terra. Mas veja, nem todas as terras no Brasil foram assim. Teve muita terra que foi comprada dos índios. Teve muito índio que saiu da terra, abandonou e foi pra outro lugar. Então isso não foi expulsão violenta, né? Aqui no Rio de Janeiro tem vários casos desses. Os índios aqui eram aliados dos portugueses contra os franceses. Então não tinha esse negócio de, ah não, toda a terra foi roubada dos índios. Não tem isso não. A terra foi adquirida legitimamente na maior parte das vezes. Houve sim casos de violência, não tô dizendo que não houve não. Mas enfim, o absurdo é esse. E o pior dessa história é justamente, são duas coisas primeiro. Primeiro, a humilhação completa do Senado. Nesse aspecto o Senado mereceu. Porque o Senado já tá baixando a cabeça pro STF há muito tempo. E nesse negócio é isso daí mesmo. Quem muito se abaixa mostra a calcinha, né? Uma hora você vê isso daqui, ó. Os senadores aqui mandaram um recado pro STF no dia da votação. Não somos menores que os ministros. E aí os ministros foram lá e ignoraram os senadores de qualquer forma. Ignoraram completamente. Mostraram que sim, são muito menores que os ministros do STF. Por quê? Porque o STF tá trepando em cima do Senado já faz mais de ano. E a porcaria do Pacheco tá lá sendo enrabado dia sim, dia não pelo STF. Não faz porra nenhuma. E é isso daí, realmente apequenou o Senado nessa história toda. É isso, é o resultado disso. Agora o Senado tá com uma lei pra regulamentar o marco temporal. Uma lei que foi debatida pelos representantes do povo. Pela pessoa que o povo votou pra decidir esse assunto. E o STF já ignorou isso tudo, já tomou a decisão e coisa e tal e pronto, né? E usaram um truquezinho pra impedir. Porque no mesmo dia que ia ter o julgamento no STF ia ter a votação na CCJ. Veja, a votação na CCJ não conclui o marco temporal no Senado. Ainda teria que ser votado no plenário. Mas pelo menos já daria algum tipo de resposta, né? Agora ficou sem resposta nenhuma, ficou feio pra caramba pro Senado. Bem feito pro Pacheco. Bem feito pros senadores que encolheram a importância do Senado brasileiro frente ao STF. O STF montou em cima do Senado, meu amigo. E olha qualquer coisa, dá uma chicotada na bunda do Pacheco pra fazer o Senado andar. É assim que tá acontecendo. Isso é a coisa que você tira daqui. O Senado foi humilhado por essa decisão do STF. Mas foi humilhado por culpa do próprio Senado. Porque o Senado já recebeu esse projeto do marco temporal da Câmara há um tempo. E sentou em cima dele. E o Pacheco ficou lá, não, não quero me indispor com os ministros do Supremo e coisa e tal. Não vamos fazer impeachment de ministro do Supremo e coisa e tal. pavimentando o destino dele em rumo à irrelevância política pra sempre. E essa é a história. E jogando o Senado na irrelevância também, né? Enfim, essa é a história. Esse é um ponto da história. O outro ponto da história é a questão da insegurança jurídica. Como eu falei pra vocês, aqui no Brasil, cada vez você tem menos certeza sobre a propriedade privada de qualquer coisa. O governo já pode, a qualquer momento, o próprio STF aprovou outro dia que terras produtivas podem não cumprir a função social e, portanto, podem ser usadas para a reforma agrária, podem ser usadas para a distribuição. Mas, pô, mas na Constituição fala que função social é a terra que é usada, né? E não, agora não interessa. Dependendo se tiver, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, aquele negócio que o fiscal do trabalho adora acusar qualquer um disso daí, pode ser colocada para a reforma agrária, não sei o que lá. Ou seja, você acabou com a segurança jurídica no Brasil. Infelizmente, isso daqui. E o pior, né? Isso só está acontecendo no momento em que o governo é do PT. O governo é de esquerda. Na verdade, imagina que o STF derrubasse o marco temporal no governo Bolsonaro. Ok, já seria ruim. Mas quem faz a demarcação é a FUNAI lá com o INCRA e coisa e tal. Então, não se espera que a FUNAI tivesse tanta velocidade para demarcar a terra durante o governo Bolsonaro. Mas agora no governo Lula, meu amigo, você pode ter certeza. Vai ter um monte de gente. Porque o que o PT quer? O PT quer dar a boquinha para os amigos. Então, tem aquele pessoal todo que é índio, louro, de olho azul, que tem por aí. Um monte de gente que é descendente de índio, que está reclamando terra, que na minha visão é errado. Veja, eu sou um defensor rígido de terra, de propriedade privada. Se você usa, delimita e defende uma região, aquela região é sua. Mas, ah, o meu antepassado estava aqui. Peraí, mas e se o seu antepassado vendeu essa terra? Se o seu antepassado saiu de livre e espontânea vontade e entregou para outra terra? Não dá para saber. Se tiver prova de que foi expulso de forma violenta, é outra história. Mas, sem prova nenhuma, só porque o seu antepassado morou ali, você não tem direito a essa terra. E agora, com o marco temporal, virou festa. Ou sem o marco temporal, virou festa. Porque qualquer um pode alegar. Quem vai decidir vai ser a FUNAI. E a FUNAI é do Lula. Você acha que não vai ter um monte de demarcação de terra para tudo quanto é lado? É lógico que vai. É evidente que vai. Enfim, realmente muito triste isso daqui, justamente pela questão da insegurança jurídica. Veja, no Brasil, você não tem nenhuma garantia de que propriedade privada vai ser sua, de que você assina um contrato, o contrato vai ser cumprido. E nessa situação, você não tem como fazer investimento, não tem como fazer um projeto de longo prazo aqui. Infelizmente, essa é a tristeza. Não é por outro motivo que o pessoal lá fora está comemorando. Aqui a BBC Brasil, o pessoal da BBC, europeu, está comemorando, meu amigo. O europeu quer mais, é o atraso do agro-brasileiro mesmo. Eles não conseguem competir com o agro-brasileiro. O agro-brasileiro é muito mais eficiente que o europeu. O pessoal lá caga de medo disso daqui. Estão adorando isso. Olha só, ferramo o agro-brasileiro. Olha que bacana. Com esse papozinho de dar a terra para índio, ferramo a porra toda. E é isso aí que aconteceu. Fizeram mesmo. Ganharam mesmo. Não tenho o que dizer. Ganharam essa batalha. Infelizmente. De novo, eu tenho um respeito enorme pelo índio que tem terra. A terra que o índio está lá, que ele usa e coisa e tal. Isso tem que ser respeitado mesmo. Agora, dizer que o meu ancestral morou aqui, eu tenho direito a essa terra, isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. Uma bola fora terrível. Agora, olha só. Tem um ponto positivo. E se o Senado agora votar o marco temporal? O que acontece? Bom, o que acontece é que o marco temporal agora é uma regulamentação da Constituição e coisa e tal. Então, como lei, é uma coisa diferente de entendimento jurisprudencial. Então, vai valer a lei. Mas, certamente, o pessoal do PT vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa lei do marco temporal é nula. E o STF, que já disse que o marco temporal não vale, então ele vai dizer que a lei também não vale. Ou seja, a gente ficou num ponto que agora quem manda no Brasil é o STF. Esquece. Você está votando, foi lá votar na eleição? Para quê? Perdeu seu tempo, porra. Não interessa o número que você apertou ali. O deputado, o senador que você votou, não faz nenhuma diferença. Quem manda no Brasil é o STF. Eles sabem o que é. Eles são os iluminados que sabem o que vai fazer para o Brasil. O que eles sabem que é o melhor. E pronto. Estão tomando as decisões todas. O povo que se foda. O povo que obedeça. E se não obedecer, 17 anos de cadeia. Já falaram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.